Música Puxa o pão e só fomeira Vai cachorrinho brega Sucesso nosso do cachorrinho brega Rico Benovim, oposição nossa Olha lá, sou rico Benovim Sou rico Benovim Os potes é vaquejada, segura seu doidinho Sou rico Benovim, olha lá, sou rico Benovim Os potes é vaquejada, segura seu doidinho Sou rico Benovim, eu sou rico Benovim Os potes é vaquejada, segura seu doidinho Sou rico Benovim, olha lá, sou rico Benovim Os potes é vaquejada, segura seu doidinho Eu gosto de vaquejada, de botar o bolichão Pega a loura dentro do meu caminhão Meu cavalo, quarto de milha, vale mais de um milhão Meu baticeiro é a filha do patrão Eu gosto de vaquejada, de botar o bolichão Pega a loura dentro do meu caminhão Meu cavalo, quarto de milha, vale mais de um milhão Minha batisteira é a filha do patrão Sou rico, bem ouvi, meu dinheiro é vivo, e ela sou rico, bem ouvi Meu forte é vaqueado, assegura seu doidinho Meu forte é vaqueado, assegura seu doidinho Meu forte é vaqueado, assegura seu doidinho Vai cachorro no verdade Eu gosto de vaquejada, de botar o bônichão Pega a loura dentro do meu caminhão Meu cavalo parte de milha, vale mais de um milhão Minha padeceira é a filha do patrão Eu gosto de vaquejada, de botar o bônichão Pega a loura dentro do meu caminhão Meu cavalo parte de milha, vale mais de um milhão Minha padeceira é a filha do patrão Sou rico, bem novinha, ela sou rico, bem novinha Meu pato é vaquejada, segura seu doidinho Sou rico, bem novinha, ela sou rico, bem novinha Meu pato é vaquejada, segura seu doidinho Agora meu parceiro já é financiado, meu já é pistorado Show, show papai, vai cachorrinho do bré Acho minha amiga Naran, tamo jogando minha amiga foca Meu parceiro francês divulgação Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!